O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa Peste de bombônio, caráxer e pneumonia Raiva rubéola, tuberculose e anemia Ancose, esticose, caixinga, difteria Incefalite, fadugite, gripe, leucemia Ainda pulsa Ainda pulsa O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa O pulso ainda pulsa A fim A fim